boa tarde pessoal do youtube beleza do ótimo são 17 horas é hoje hoje dia 10 de setembro de 2015 estamos aqui na rodovia presidente dutra já adentrando a taubaté sentido de são paulo tá nublado hoje tá temperatura de 22 23 graus aí também sentido aqui são paulo estamos começando a entrar aqui a taubaté todo mundo sabe é capital nacional da literatura infantil devido-se a terra de monteiro lobato né escritor do sítio do picapau amarelo terra da m camargo cid moreira e outras grandes personalidades mazarope não nasceu aqui mas viveu muito aqui maior parte da vida dele amâncio madarope então galera estamos carregados com 34 toneladas carreta vanderleia o meu caminhão é um scania opt cruiser 2013 12 marchas câmbio automatizado ou seja automático não tem câmbio faz tudo sozinho para quem é novo no canal para quem não conhece entendeu a filmagem que vocês estão vendo é feita com um celular samsung galaxy s6 o meu suporte é uma fita dupla face para brisa não tem nada de espetacular nisso então carregado pra aparecida de goiânia vou fazer um trajeto aí vou pegar dom pedro campinas vou abastecer lá em leme depois vou ter que dar uma passada ali por dentro de sair ali arara são carlos e pegar lá para araraquara daí é lá em araraquara vou dar um que apê amanhã que tem umas umas mercadorias para pegar lá e depois de lá vou para aparecer de goiânia descarregar segunda feira em goiânia aparecer de goiânia tem tempo vamos tranquilo vamos de boa quero agradecer muitíssimo de coração um abraço fortíssimo para todos os inscritos novos ainda no canal pessoal que curte o vídeo nem que seja um pouquinho que assiste os vídeos são vistos muito lá não 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 lá fora nos estados unidos hoje me ligou aquela produtora lá do programa da iliana quer que eu vou fazer uma gravação com eles lá dia 20 de setembro eu marquei agora só que não ganha nada é só para ir lá e pronto né mas tá bom vamos ver o que que dá eles pagam tudo a despesa e eu falei que ia não tem nada a perder nada a ganhar também é só para ir lá falar do vídeo ele vai fazer uma pequena entrevista e pronto o que vocês acham será interessante marcado até terça feira para desmarcar se não quiser mas já teve várias outras emissoras aí vindo atrás mas até agora nada nada se encaixou nada se concretizou ainda o cara da band lá do pânico com a menina lá da rede tv da encrenca também estamos estudando é um processo meio devagar então também eu não corro atrás se eles fizerem que vem atrás eu não tenho tempo hora tá no lugar hora tá no outro e o meu ganha pão é isso aqui e aqui que eu tenho que cuidar né então só informando para vocês aí que a princípio a princípio tá certo aí passei os dados para ela lá e vou aparecer lá na iliana no dia 20 de setembro 2015 lá da risada do vídeo das abelhas vídeo do kung fu não sei qual que é que eles vão passar lá tá bom né de repente dali aparece uma coisa melhor né quem sabe televisão é televisão né aqui galera eu vou sair da dutra que não mais ali na frente sair da dutra e pegar a rodovia carvalho pinto que eu não gosto de dar nessa dutra só nesse horário aí ó é movimento tensa muita é tensa muito tempo aí ali a carvalho pinto é tranquilo tem tanto movimento e eu vou pegar para mim aí depois eu vou até lá no km 70 e pouco lá eu pego a dão pedro mas não sei se eu ainda vou hoje vou analisar porque a dutra ela passa muito aqui pelas cidades que são muito movimento é são josé dos campos passa aqui pela então para ter que ela ela dá muito acesso a muitas cidades muitos locais e ela daí da esse horário de pique ó ela fica muito congestionada já carvalho pinto a cena ali ele é mais tranquilo já não tem cidade não tem com a saída não tem tanta tanto apoio e é mais tranquilo dezessete horas e dez minutos também do tranquilo não tem pressa velocidade tranquila a polícia já dá com a linha de serra do viado federal eles param direto esses cara carrega areia aqui não sei porquê o que que acontece a viagem passada que eu passei aqui uns 4 ou 5 cara carregado de areia que eu vi eles parar não sei se tem alguma coisa bastante estranha essa fiscalização é mas tanto maçante em cima dos areli areieiro né paçoqueiro aí não sei o que que tem ali rapaz e semana pra cá eu vi vários caminhões caçando sendo parado assim na pista andando bastante estranho não sei o que que acontece alguma coisa tá errada não sei se é por parte da fiscalização ou por parte dos condutores como é que tá acontecendo não é normal essa os carinha atrás em rodovia direto atrás dos caras carregados de areia e pegando eles um abraço para os meus amigos que trabalham caçamba com os paçoqueiros e o meu amigo lá ele tem um canal também caçamba quatro eixo lá em coritiba também faz os vidros legal é um profissional gosta do que faz também tem um canalzinho de lá canalzinho no sentido figurado o meu também não é um essas coisas do canalzinho também mas ele faz os vidro e é profissional também e também posta os vidro e curte eu não tenho os dados com correto de cabeça aqui que nossa tanta coisa que a gente acaba se perdendo mas procura ali é eu não sei qual é CWB 4 eixo Curitiba uma coisa assim só dá uma fuçada aí eu sou inscrito no canal dele dá uma olhada lá nas minhas inscrições que vocês vão achar ele lá beleza cara muita gente fina conheci ele pessoalmente não tem um cara que trabalha com tranquilidade um excelente um profissional também e mostra o dia a dia do pessoal que trabalha com caçamba faz bastantes instruções eu fiz um vídeo com ele também ele mostrando como é que é a troca dele de marcha ele fala muito bem sabe se expressar de uma forma boa gente fina pra caramba eu não sei ele anda meio sumido no caso de uma conversa comigo não sei se ele ta meio muito ocupado mas tu vai ficar assim só tem uns cara que me conhece e depois não quer mais é tipo pegar mulher de noite em bailão amanhã se o dia o cara larga e não quer nunca mais ver a cara mais ou menos isso aí comigo né e eu dou contato pros caras fazerem contato comigo e e eu não sei porque eles vão contato mas ta bom o Marquinhos lá dele do litoral lá São Vicente aqui de São Paulo também mandou uma mensagem comigo ah o Fábio Fábio Escobora acho que é esse lateral aquário não conheço ele não mas é vou ver se conheço ele aí amanhã hein galera esse negócio de salve é muita coisa não da tempo tá um abraço galera boa noite obrigado pessoal do YouTube felicidade